Salve, salve galerinha, beleza? Eu sou o Thiago, você está no canal Caidento Gamers E estamos aqui com mais um vídeo pra vocês aqui Dessa vez um vídeo que eu estou tendo uma certa dificuldade Até pra estar fazendo Mas vamos ver se vai dar certo, espero que dê Lembrando que se você não viu o canal ainda não é inscrito Já se inscreve, deixe seu like, compartilhe com seus amigos Nas redes sociais e ative o sininho pra não perder Nada do que ver aqui no canal Como vocês viram no título, vamos ver se a gente consegue resolver Eu vi no canal do Brother O link do canal dele vai estar na descrição, tá? A gente viu como que a gente faz pra poder estar Instalando o jogo que está dando erro No meu caso, é o mesmo jogo que ele Gravou no dele lá, que é o Red Dead, tá? Eu tenho uma dificuldade pra instalar ele de novo No console, tá dando Interrompendo a Instalação toda hora que a gente coloca Então o CD não tem risco nenhum, galera O CD está zero, 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 zero Zero bala, não tem risco, não tem nada Aí o que eu vou fazer? Vou colocar aqui agora o CD aqui no console No Xbox One E vamos ver o que vai dar Ele me ensinou, eu vi um vídeo dele E vi um outro vídeo também, ele fez dois vídeos No segundo ele me mostrou um método novo Que eu vou tentar nesse momento Primeiro eu vou inserir aqui o jogo pra vocês verem que está realmente dando erro Não está nem instalando, não está nem entrando a porcentagem de instalação Não estava, né? Pelo menos Vamos ver aqui, ó, na fila Vou deixar aqui pra vocês verem O meu está zero por cento, tá vendo? Não vai pra ir se instalando e tal Mas acaba que não vai Tá vendo? Vai dar... Bom, se iniciar vai ser uma beleza Mas eu espero... Eu espero que dessa vez Se não, eu sempre vou mostrar pra vocês Mas eu quero que inicie Olha lá Instalação interrompida Tá? No primeiro vídeo dele Ele fala pra gente vir aqui, ó Apertar em cima do... Do jogo aqui no caso Seria mais opções aqui E vir aqui, ó Cadê? Cancelar A gente cancela a instalação, certo? Cancelar a instalação E depois ir na loja do jogo Pra poder estar procurando pelo jogo Então vamos buscar aqui Red Dead aqui Vamos ver o que vai dar Vou dar o primeiro método dele aqui, tá? Red Dead Red Dead 2 Já vai aparecer aqui, ó Tá aqui, tá vendo? Tá Vamos vir aqui Jogo normal, tá, galera? Sem nada Sem DLC, sem nada Tem que ser o jogo normal, tá? Que nem eu tenho a mídia física Mas tá dando um erro Vamos vir aqui Quando ele entrava aqui Dá pra instalar Olha lá Instalar o jogar Então vamos instalar Vamos ver se essa opção de instalar vai dar Mas não dei pra você Vou deixar aqui no celular Como você vai fazer Eu fiz pela tela do celular Que é o outro que ele fez lá A gente colocou pro celular, tá? Ó Agora tá indo Esse foi o primeiro método Que ele me ensinou, entendeu? Que ele mostrou no vídeo dele Tentei fazer Ele tentou, não deu certo Aí Quer dizer Deu certo a primeira vez que ele fez Aí a segunda Aí depois atualizou a loja Ele não tava conseguindo mais fazer o Instalar o jogo Então, ó O primeiro método Ele deu certo E aqui eu vou deixar no canto da tela Aí também pra vocês Como que eu fiz com o meu celular Como você vai ter que fazer Caso esse método não funcione com você Mas eu acredito que vai funcionar Porque o meu funcionou Então pode ser que no seu também funcione Se tiver algum erro Com algum jogo de vocês Faça o mesmo processo Que vai dar certo Aí Agora a gente vai poder fazer As livesinhas Gravar umas gameplays De Red Dead, beleza? Depois eu deixei rolando Pra vocês aí do lado Vocês viram como você faz Pelo celular Se o vídeo te ajudou Deixa aquele like Se inscreve aí no canal Beleza? Vai vir mais dicas pra vocês Mais lives Mais conteúdo diferenciado aí Agora no final desse ano E no começo do ano que vem Tá? E o link do canal dele Também tá na descrição Tá na descrição Passa lá Conhece o trabalho dele Se gostar Se inscreve lá também Fala que veio aqui do canal Vamos se ajudando aí Beleza, galera? Desde já Obrigado a todos Espero que o vídeo tenha ajudado Tamo junto Até nosso próximo vídeo Ou live Fim com Deus E eu fui Valeu Tamo junto, hein?